Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TV desta terça-feira, 17 de maio. Ciclone extra-tropical chega ao Estado. No Dia Mundial de Luta LGBTQIA+, rede de proteção a essa população é criada no Estado. Caso de racismo no futebol é investigado pela Justiça Desportiva e reacende debate sobre antirracismo no esporte. E as notícias da cultura. A tempestade Yaquecã chegou hoje ao Estado vinda do Atlântico Sul, onde já provocou a morte de uma pessoa no Uruguai. O centro do ciclone avança pelo território gaúcho e deixa toda a região leste do Rio Grande do Sul em alerta. Na capital, os ventos chegaram a 90 km por hora hoje durante a tarde. Mas a previsão é de que as rajadas mais intensas atinjam Porto Alegre e a região metropolitana durante a noite e a madrugada. As autoridades do município e do Estado alertam para o risco de destruição e falta de energia e pedem à população que permaneça em casa. O inverno parece que chegou mais cedo. Sensação térmica de 10 graus em Porto Alegre. Ainda mais que a gente trabalha perto do Aiva, né? E aí, né? Já viu, né? Luva, toca, uma mantinha. Sempre é bom ter uma proteção, né? Ainda mais agora que a Covid ainda continua, a gripe também está pegando, então a gente tem que ter o maior cuidado, né? No centro, menos movimento e muita gente dispensada do trabalho indo para casa. A gente foi dispensado mais cedo hoje por causa desse ciclone, né? Que está horrível. Fui dispensado do serviço, mas chegando em casa vou ter que trabalhar até às seis daí. Mas foi isso daí. É preocupante, né? Essa situação do ciclone e tudo. Mas eu creio que a gente tem que confiar nas notícias, nas autoridades, né? As redes estadual e municipal de ensino suspenderam as aulas nos turnos da tarde e da noite. Nas escolas de educação infantil conveniadas à prefeitura, a orientação era de que os pais buscassem as crianças até às três horas da tarde. A Defesa Civil de Porto Alegre também emitiu um alerta para que as pessoas evitem sair de casa nas próximas horas. As rajadas de vento e a chuva forte podem causar danos e cortes nos serviços públicos. Um ciclone como esse é considerado raro pelos meteorologistas, por se deslocar do leste para o oeste e pela intensidade semelhante à de furacão. Por isso, os alertas devem ser respeitados pela população. Desde amanhã desta terça-feira, a Prefeitura de Porto Alegre está mobilizada para enfrentar os possíveis transtornos decorrentes da passagem do ciclone pela região metropolitana da capital. As aulas nas escolas municipais foram suspensas e os postos de saúde funcionaram até às três da tarde. Veja os telefones para acionar conforme os estragos causados pelo fenômeno. Serviços municipais da capital, como a água e esgoto, são chamados pelo 156 e pelo WhatsApp 34330156. Se faltar energia em áreas atendidas pela CE Equatorial, o procedimento é enviar gratuitamente um torpedo para 27307. Ele deve conter a palavra luz e o número da instalação. Já onde a RGE responde pelo fornecimento da eletricidade, o contato é 0800 970 0900. O dos bombeiros é 193. Para lidar com desmoronamentos ou situações de gravidade semelhante, a Defesa Civil precisa ser avisada pelo 199. E nessa noite devem se intensificar em Porto Alegre e região metropolitana os efeitos da passagem do ciclone. As rajadas, que podem superar os 100 km por hora, começaram na região sul do estado e devem ocorrer no começo da madrugada na capital e nas cidades próximas. Amanhã, a previsão também indica a possibilidade de neve na serra. Confira. Uma quarta-feira de chuva na região metropolitana. Na serra e nos campos de cima dela, após as precipitações, a tendência é que a neve caia à tarde. O clima se mantém instável em quase todas as outras áreas. No noroeste, sol com muitas nuvens. Os ventos se mantêm fortes, especialmente no sul e no leste. Condições severas que só devem mudar ao fim do dia. Em Porto Alegre, mínima de 10, máxima chegando a 16 graus. Variação entre 9 e 17 em Santana do Livramento. Em Caxias, neve com os termômetros indo de 3 a 10 graus. E a primeira neve do ano no Rio Grande do Sul foi registrada esta tarde em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra. No momento da precipitação que aconteceu por volta da 1 da tarde, a temperatura no município era de 2 graus. Mas, com o vento, a sensação térmica chegou a 8 graus, negativos. Além da neve, Ausentes também registrou chuva congelada nesta terça-feira. E vamos atualizar agora as informações sobre a pandemia fornecidas pela Secretaria Estadual da Saúde. No Rio Grande do Sul, são mais de 2.384.000 casos confirmados de covid. 39.403 pessoas morreram por causa da doença. 18 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas, assim como aproximadamente 5.500 novos casos. Passa de 24.050 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.320.700 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI permanece em 69%. Um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis aponta que os preços médios do etanol hidratado caíram em 16 estados e no Distrito Federal e subiram em outros 10 estados, entre eles o Rio Grande do Sul. Aqui, o litro do álcool está acima dos R$ 6,00 e em alguns postos, custando o mesmo valor do litro da gasolina comum. Os sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis geram impacto para todos. Para os motoristas, o momento de abastecer... É sempre um pouquinho mais tenso, pesa mais no orçamento. Em outros tempos do país, o pessoal já se desesperava com o aumento que dirá hoje em dia. A gente tem que andar, tem que dirigir, precisa do carro, então, infelizmente, não importa o valor, tem que correr atrás. Mas está bem caro, com certeza. Com o aumento da gasolina, a gente tem que ir administrando com outras despesas para poder continuar usando o carro. Do início do ano até agora, de acordo com dados da Ampe, no país, o preço médio do óleo diesel ficou 22,7% mais caro, da gasolina comum, quase 10%, e do etanol, quase 7%. Aqui no estado, o preço médio do etanol está 23,4% acima da média nacional. O maior preço por litro também foi registrado no Rio Grande do Sul, R$ 7,89. Nesse posto, o valor está em R$ 6,99, o mesmo da gasolina comum. Para comparação, o litro do etanol em São Paulo está custando, em média, R$ 5,11. O Rio Grande do Sul não produz uma gota de etanol de consumo. Ele importa tudo isso de usinas do centro-oeste, do sudeste. Então, o produto para nós não tem nenhum benefício, um incentivo tributário também. Então, ele acaba sendo um produto não competitivo. Praticamente, menos de 2% do nosso consumo refere-se ao etanol. Teria que ter um comparativo de até 70%, segundo os cálculos dos especialistas, para justificar. Então, no mesmo preço da gasolina, é uma questão... E tem que ter muito cuidado com esse produto nos tanques também, porque ele tem um prazo de validade mais curto. Então, passou de 30 e poucos dias no tanque, ele já começa a perder propriedades. Se antes o motorista fazia o cálculo para saber se compensava abastecer com álcool, hoje já não é preciso. Um veículo abastecido com etanol rende, em média, 30% menos do que se estivesse com gasolina. De modo geral, segundo o Sul Petro, os postos estão com pouca margem de lucro e a pressão no preço dos combustíveis deve seguir ao longo do ano. É um ano muito duro, a gente não pode ser ingênuo. Nós não temos várias variáveis controladas. Pelo contrário, nós temos já pressionado, antes do conflito na Ucrânia, já tínhamos uma pressão muito grande no fornecimento, especialmente o diesel. Então, já houve um aumento agora, mas ainda a paridade internacional não está resolvida. Só que a gente não sabe se realmente vai vir ou não vai vir aumentos. Isso é uma coisa que a gente não gosta nem de fazer previsões de aumento ou redução. Mas que vai ser um ano duro, vai ser um ano duro. A gente tem que ter isso na realidade. E não é só no Brasil. Vamos deixar isso muito bem posicionado. O mundo inteiro está sofrendo essa pressão de combustíveis, entre outros itens. Então, isso acaba impactando na inflação também. Este 17 de maio é Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, Bifobia, Lesbofobia e Transfobia. E, em alusão à data, o governo do Rio Grande do Sul anunciou a criação de uma rede estadual de proteção à população LGBT. O anúncio foi feito pelo governador Ranolfo Vieira Júnior. Durante a abertura do primeiro encontro estadual, dialogando a cidadania LGBTQIA+, realizado nesta terça-feira. O evento foi promovido pela Coordenadoria de Diversidade Sexual, vinculada à Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social. O governador salientou a necessidade de criar políticas públicas que possam acabar com um ciclo de exclusão, motivado por homofobia, bifobia, lesfobia e transfobia. A rede estadual de proteção à população LGBTQIA+, vai impulsionar políticas de inserção no mercado de trabalho, de atenção à saúde e educação, de proteção e promoção de direitos. Depois do intervalo, tem as notícias do esporte e da cultura. Nós já voltamos. Estamos de volta com as informações do esporte. O Atlântico de Erechim venceu fora de casa na sétima rodada da Liga Nacional de Futsal. O Atlântico conquistou uma importante vitória na noite desta segunda-feira diante do Foz Cataratas, na cidade de Foz do Iguaçu. A equipe chegou a sair atrás do placar na primeira etapa, mas reagiu e buscou a virada para 2x1 com dois gols do Alamazeto. Agora, o Atlântico retorna a Erechim e na próxima segunda-feira, dia 23, recebe o Joaçaba pela oitava rodada da primeira fase. No Brasileirão Feminino, Inter e Grêmio entraram em campo ontem pela nona rodada do campeonato. O jogo foi no Sesc Campestre. O 1x1 deixou as gurias coloradas em terceiro na tabela. O Inter até saiu na frente com um gol de Duda Sampaio, aos 30 do segundo tempo. O 1x0 deixaria as coloradas empatadas com Palmeiras em primeiro na tabela. Mas seis minutos depois, Karen recebeu o rebote e finalizou deixando tudo igual. O próximo jogo é contra o Real Bahia, no final de maio. Já o Grêmio goleou a ferroviária e entrou na zona de classificação. Cássia Soares marcou duas vezes e o terceiro foi de Laís Estevam. Os gols vieram todos no segundo tempo, em um intervalo de pouco mais de 10 minutos. Com o resultado, o Grêmio assume a oitava colocação na tabela do Brasileirão Feminino de Futebol. O próximo jogo das Tricolores é em 29 de maio, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. E mais uma vez, uma investigação sobre racismo vem dos estádios do Rio Grande do Sul. O STJD vai investigar a denúncia de injúria racial contra o lateral corintiano Rafael Ramos, que teria como vítima o jogador colorado Edenilson. Mas esse não é um caso isolado. Só no último final de semana, dois relatos de ofensas racistas dentro de campo foram registrados aqui no estado. O técnico do Aimoré, Edinho Rosa, foi vítima de ataques racistas na partida contra o São Luís de Juí. O jogo pela Série D do Brasileirão foi no estádio Cristo Rei. As ofensas vieram de um torcedor que foi identificado e encaminhado à delegacia de polícia. O clube e a Federação Gaúcha de Futebol lançaram nota de repúdio. Na nota da FGF, também está o registro do atleta colorado Edenilson, que denunciou injúria de Rafael Ramos, do Corinthians. O ato racista aconteceu no jogo do Inter contra o time paulista, também na tarde de sábado. A Confederação Sul-Americana de Futebol registrou sete casos de racismo na Libertadores, envolvendo brasileiros somente nesta temporada. São 27 nos últimos seis anos. Pois é, casos de racismo devem receber punição mais severa e motivar ações de educação e antirracismo. Essa é a opinião do diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, o Marcelo Carvalho, que esteve aqui no nosso estúdio mais cedo para participar do TVA Esportes e conversou com o Marcelo Bergter. Carvalho enfatizou a importância da criação de campanhas e ações de combate ao preconceito no esporte. Vamos conferir. O caso do Edenilson é um caso muito simbólico, né? Porque ele nos traz a vítima de racismo denunciando o racismo que sofreu e, em primeiro momento, não conseguindo comprovar aquilo que foi dito. E aí a gente está vendo o que ele falou está sendo contestado, né? Porque a gente não está conseguindo achar, não está conseguindo se achar uma imagem que defina as palavras que foram utilizadas. Mas isso nos traz uma reflexão. Nos traz o quanto, de fato, nós estamos preocupados no combate ao racismo. Porque se toda vez que uma vítima denunciar racismo, nós colocarmos sobre suspeita, é a palavra da vítima, nós não vamos estar contribuindo na luta antirracista. Nós precisamos pensar. O que a gente quer enquanto sociedade? Quer combater o racismo? Quer ouvir mais as pessoas negras? Quer ouvir mais as vítimas? Ou a gente quer que seja punido apenas aqueles casos onde tenha todos os elementos para uma punição? Eu não estou dizendo aqui que quero punição aos casos que a gente não consiga comprovar. Mas a gente precisa acolher, a gente precisa prestar mais atenção no que a vítima de racismo está falando. Esse caso do Denilson não é um caso isolado. Eu queria que tu falasse sobre os números de casos que o observatório, o balanço do observatório nos meses, é um balanço que acontece anualmente. Eu queria que tu falasse desses números no ano de 2022 e também esse balanço do relatório anual. De 2014 até 2019, o observatório sempre percebeu uma curva no crescimento das denúncias de racismo no futebol brasileiro. Em 2019, nós fechamos o relatório com 70 denúncias de racismo. Em 2020 e 2021, por conta da pandemia, esses números baixaram muito, porque nós não tivemos futebol ou tivemos futebol sem torcedores nos estádios. Em 2022, que o torcedor volta ao estádio, nós estamos vendo um número ainda mais alarmante de denúncias de racismo no futebol brasileiro. Até maio, o observatório já monitorou 33 denúncias de racismo no futebol brasileiro, sendo sete delas em torneios sul-americanos e seis dessas denúncias no campeonato gaúcho. Nós estamos, de fato, com um aumento muito significativo de denúncias de racismo no futebol. E precisamos pensar o que vamos fazer a partir de agora. Vamos apenas pensar em punição ou vamos pensar num projeto de conscientização, numa campanha efetiva de combate ao racismo. Precisamos, enquanto sociedade, nos unirmos. Precisamos, enquanto futebol, pensarmos que o espaço do futebol não pode ser um espaço que permita racismo e outras formas de violência. Os clubes precisam, junto com as federações, pensar numa campanha, pensar em punição mais efetiva. O futebol não pode ser esse espaço de intolerância e de violência. A gente fala agora de cultura. 28 esculturas do artista paulistano Arthur Lescher compõem a Mostra Observatório. A exposição fica aberta ao público até 24 de julho, no Farol Santander, no Centro Histórico da capital. Pesos que parecem leves e dão sugestão de movimento. Materiais diversos em obras que lembram objetos conhecidos, mas fora de sua função. Arthur Lescher parte do desenho à mão livre ou de uma maquete, para, em seguida, escolher o material a trabalhar num processo industrial, que volta a finalizar à mão. Minha experiência, pelo menos, é que a cada exposição é uma hora, um momento de olhar o trabalho e ver o que ele está trazendo de novo para mim. Não acho que é uma repetição de um acerto, algumas coisas que deram certo, mas pode ser um momento de entender como o trabalho pode seguir adiante. É quase como se eu fosse só um monitor do trabalho. Eu acho que o trabalho tem vontade própria. Eu sirvo ao trabalho. Instalações escultóricas que dialogam com o espaço expositivo, inspiradas na matemática, na astronomia, e que também fazem uma articulação entre matéria, forma e pensamento. Tudo isso está na problemática do artista. Essa relação com a arquitetura aqui, que é muito específica, essa arquitetura, eu achei que era uma boa briga. Eu não considero que é uma relação simples, fácil, eu acho que é realmente uma briga, mas é uma briga produtiva, porque, de um certo modo, você consegue desviar o olhar do espectador para algumas coisas que ele também está acostumado a ver e ele está um pouco viciado de ver. Então, nesse contraste, as minhas formas são muito limpas e muito apolíneas. E esse prédio, ele é muito barroco e muito cheio de ornamento e muita informação desse repertório de arquitetura. O artista iniciou sua carreira em meados dos anos 80. Após um contato inicial com o desenho e a pintura, passou a se dedicar ao tridimensional. Essas questões de contextualização são muito mais importantes do que quando eu comecei, que eu estava muito preso a... Não sei se muito preso, acho que era válido também, mas eu estava mais preso a como que o trabalho dialogava com a arquitetura. Meu trabalho sempre foi... Isso é uma coisa que sempre foi assim. A revelia deu querer ou não. É uma coisa que eu vou perceber ao longo do processo. Mas ele sempre teve uma ligação com alguma outra coisa. Nunca foi uma relação o trabalho pelo trabalho. Ele sempre quis estabelecer uma relação ou com o espectador, ou com a arquitetura, ou com a cidade, ou com o cosmo. Sempre ele tem esse pedido. Então, eu acho que também é um universo muito extenso. E devido ao alerta de ciclone, as atrações do palco giratório marcadas para esta noite serão transferidas para os próximos dias. O espetáculo Para Não Morrer terá duas sessões amanhã na Sala Álvaro Moreira. Uma sessão já estava prevista e se mantém às sete da noite. E como substituição à adiada, haverá sessão também às nove da noite de amanhã. Já a peça O Inverno do Nosso Descontentamento, Nosso Ricardo III, será apresentada na quinta-feira, às sete da noite, no Teatro Renascença. Os ingressos e as informações sobre a programação podem ser conferidos no portal sesc-rs.com.br A gente encerra a redação de hoje com o som da compositora e professora de música Jalili, que faz a trilha sonora do Sarau Elétrico nesta terça-feira a partir das nove da noite no Bar Ocidente. Além da atração musical, a dupla da casa, Diego Grando e Katia Sumon, recebe o tradutor André Kizarnobai e ativista feminista e escritora Clara Averbuck. Os ingressos podem ser adquiridos no local. Até amanhã, se cuide e uma boa noite. Música Demorei pra assumir que eu sinto tua falta Música Não sei o que se passa e o que se passa e eu não sei Demorei pra assumir que eu sinto tua falta Não sei o que se passa e o que se passa e eu não sei Não queria fazer mais uma música pra você Mas eu fiz Não queria assumir que sim Sinto tua falta mas digo não Não quero mais te ver Dormi Pensando que ia esquecer Sonhei A madrugada inteira Acordei Com a cabeça cheia Dessa falta Dessa falta Dessa falta Tua Não queria fazer Mais uma música pra você Mas eu fiz Mas eu fiz Não queria assumir Que sim Sinto tua falta Mas digo não Não quero mais te ver Não quero mais te ver Dormi Pensando que ia esquecer Sonhei A madrugada inteira Acordei Com a cabeça cheia Dessa falta Dessa falta Tua Dormi Pensando que ia esquecer Resonhei A madrugada inteira Acordei Com a cabeça cheia Dessa falta